Olá e seja bem-vindo ao nosso time. A intenção desse vídeo é de explicar um pouquinho mais sobre a oportunidade e o benefício de usar os óleos essenciais do Duterra. A qualidade dos óleos essenciais sempre foi muito importante para a Duterra. Na jornada dos óleos essenciais, a Duterra percebeu que muitos dos óleos essenciais que compramos no mercado, eles não são tão puros quanto nós pensamos. Às vezes são fruto da engenharia, da nossa ciência. E o Duterra então encontrou uma forma de nos trazer melhor qualidade. E o que eu mais amo nesses óleos essenciais é que eles são padrão CPTG, o que significa que são certificado puro de grau terapêutico. Isso significa que esses óleos são completamente puros e potentes. Puro significa que não tem nada, nenhum contaminante ou carga estranha. Potente significa que cada planta foi cultivada em um lugar, no lugar do mundo, onde ela cresce melhor, resultando em uma química absoluta para a planta. Quando a gente tem uma química ideal, o óleo essencial extraído faz exatamente aquilo que nós queremos. E por causa disso, nós temos a segurança que ele é seguro de usar nas nossas crianças e na nossa família. A gente tem paz na mente e paz no espírito quando nós estamos usando esses óleos essenciais. E por causa dessa pureza, nós temos visto um crescimento muito grande. A Duterra é uma das empresas que mais testa seus óleos essenciais, a maior empresa de óleos essenciais do mundo, que faz vários trabalhos comunitários também. E assim como a Apple levou sete anos para se tornar uma empresa de bilhões de dólares, a Duterra também cresceu no mesmo ritmo. Eu devo acrescentar que a nossa empresa é livre de débito, que é muito importante. O crescimento dos óleos essenciais e seus benefícios estão sendo tão grande que já vemos o crescimento do óleo essencial, do uso do óleo essencial e aromaterapia em ambiente clínico. Os óleos essenciais se tornaram uma riqueza pessoal e realizações que a gente faz com a comunidade. Assim a gente pode ajudar outras pessoas, a gente pode proporcionar a oportunidade para ajudar outras pessoas e outras famílias, compartilhando os óleos essenciais. E essa comunidade inteira é unida assim, dessa forma. A cada passo, o caminho de luz está levando alguém e abençoando as pessoas, sendo a luz para alguém, para alguma pessoa hoje. Nesses últimos anos, realmente crescemos tanto. E nós abrimos 120 mercados pelo mundo, com tantas pessoas, tantos sonhos realizados. E para começar a sua jornada, basta um investimento de R$ 90,00 ou R$ 3.500,00. Com isso, você vai começar a sua vantagem de pagar 25% abaixo do preço varejo. E uma das coisas mais legais sobre isso, é que você pode estar fazendo parte de um programa super legal, que vai estar te dando a oportunidade que você possa salvar até 55% de desconto, comparando com esse preço do varejo. Você vai estar aprendendo sobre a oportunidade de receber um produto gratuito todos os meses. E assim que você der o seu primeiro passo, nós estaremos aqui para te ajudar a aprender. Você vai ser convidado, vai receber um convite para participar dos nossos workshops. Você vai aprender com muitas dicas e tutoriais, tudo sobre como usar seus olhos essenciais. Nós temos três tipos de pessoas que vêm e participam do nosso time. A primeira pessoa é aquela pessoa que quer poder estar usando os olhos essenciais e aprendendo mais sobre eles para usar pessoalmente com a família. A segunda pessoa é aquela pessoa que quer aprender mais, aquela pessoa que quer poder compartilhar com a família, com os vizinhos, com os amigos. E essa pessoa que compartilha com o tempo, ela se beneficia em ter os seus olhos pagos. E a terceira pessoa é aquela pessoa que tem o sonho de trazer os olhos essenciais, uma gota em cada casa. É aquela pessoa que quer poder ajudar todas as pessoas que elas conhecem. E ela também gostaria muito de crescer como um plano de carreira e poder usar isso futuramente como o seu trabalho. Agora vamos explicar um pouquinho se a sua intenção é de usar o Duterra como a sua carreira. Agora para quem está interessado em um plano de carreira, o Duterra recompensa por comissões. E também você pode estar recebendo, sendo recompensado pelo volume do time que você tem mensalmente. E aí nós temos um bônus de início que chama Fast Start. Você recebe entre 20, 10 e 5%. Nós também temos o Unilevel, que é onde você recebe do volume do seu time. E nós também temos o bônus de três, que praticamente ele funciona como se fosse um incentivo para você poder ajudar a sua equipe e para que todos consigam achar as três pessoas deles. E nós também temos uma piscina de liderança que todos os lucros que o Duterra tem anualmente, mensalmente, ele é dividido entre os rankings Premier e acima. Agora que você já conheceu um pouquinho sobre o nosso trabalho sobre o Duterra também, eu queria te convidar para você mandar uma mensagem para a pessoa que te enviou esse e-mail para que você possa entrar em contato com nós e conhecer até mais do que a gente mostrou aqui nesse vídeo aqui também, para que você possa aprender mais como você pode estar trazendo esses olhos essenciais para a sua família, como você pode estar aprendendo mais. E entendendo um pouquinho mais e vendo como esses olhos essenciais vêm mudando a vida de tantas pessoas e como que você pode estar usando na sua casa também e aprender mais sobre o benefício de cada olhos essenciais. Então, agora o seu próximo passo é, vai lá e manda uma mensagem, dá uma ligada para aquela pessoa que pensou em você e compartilhou esse vídeo com você. Muito obrigada por você tomar desse tempo para você aprender um pouquinho mais sobre uma coisa que vai mudar muito a sua vida. Espero logo mais poder estar aqui conversando com você pessoalmente. Eu vejo vocês logo mais. Um beijo e um abraço do nosso time.